Tá me beijando, não entendeu o esculacho Eu não posso passar que me olha de cima a baixo Me criticar é mole, falar que é pátio é fácil Quer ter o que eu tenho sem saber o que eu faço Eu não quero meu nome, vindo de tu sua louca Nem vindo desse lixo que você chama de boca Falar que nós tá fraco, você tá confundindo Aqui é Deus por nós, quem for contra tá fudido Vê se controla a língua, não faz deselegante Nós se garante, nós se garante Vê se tá bom de açúcar ou precisa de adoçante Nós se garante, nós se garante Vê se tá bom de açúcar ou precisa de adoçante Tá me beijando, não entendeu o esculacho Eu não posso passar que me olha de cima a baixo Me criticar é mole, falar que é pátio é fácil Quer ter o que eu tenho sem saber o que eu faço Eu não quero meu nome, vindo de tu sua louca Nem vindo desse lixo que você chama de boca Falar que nós tá fraco, você tá confundindo Aqui é Deus por nós, quem for contra tá fudido Vê se controla a língua, não faz deselegante Nós se garante, nós se garante Vê se tá bom de açúcar ou precisa de adoçante Nós se garante, nós se garante Vê se tá bom de açúcar ou precisa de adoçante Vê se tá bom de açúcar ou precisa de adoçante A CIDADE NO BRASIL